Salve, salve família! Beleza, tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando para trazer mais um vídeo e agora é de Free Fire, galera, isso mesmo é Free Fire. Atualizou aí o Ouro Royale, chegando aí o novo Ouro Royale, que diga, se passar já a skin tá muito top, galerinha. Mas primeiro, galera, já deixa aquele likezão que a gente vai tentar pegar esse Ouro Royale e vamos ver quantos tickets a gente vai gastar, belezinha? Então já deixa o like. Galerinha, olha só, talvez você é novato no Free Fire, você não sabe como você salvar a sua roupa, né? Por exemplo, eu tenho aqui a salva, que é a roupa número 2, que é essa aqui que eu uso, e tenho aqui a roupa número 1, que é essa atual que eu tô usando agora. Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha aí, essa aqui é a segunda roupa que tá salva. E aí, então, como que você faz para salvar essa roupa, mano? Muita gente tem dúvidas, né? Então eu vou colocar aqui para vocês. Vocês vão entrar aí no cofre, beleza? Entrou no cofre, equipa a roupa que você quer salvar. No caso aqui, eu já tô com a minha aqui equipada, vai ser essa aqui mesmo, tá? Você vai vir aqui e vai clicar nesse bonequinho que tem aqui em cima. Você escolheu sua roupa, clicou ali naquele bonequinho, ele veio para cá, que é o provador, beleza? E aí, aqui, mano, aqui são as roupas que você tem salvas, tá? E aqui é a roupa que você vai salvar, beleza? Essa aqui é a atual. Então, vamos supor que eu quero salvar essa aqui na 1. Então é só eu clicar aqui no número 1, embaixo, e ele vai dizer Já existe o traje ou coleção ocupando neste lugar. Deseja já trocar? Sim. Pronto, aí agora tá salvo aqui na 1. E aqui seria a minha 2. A 1 é essa aqui, que eu coloquei agora, e a 2 aqui, beleza? Dito isso, galerinha, agora vamos lá para o Ouro Royale e vamos tentar pegar. Ah, outra coisa, galera, muita gente perguntou até, inclusive, teve cara que veio no chat aqui, mano, agora há pouco. Perguntou como é que eu consegui pegar essa roupa, mano. Essa roupa, galera, você vai pegar aqui, ó, no ícone aqui da ranqueada, você clica aqui, vai vir para cá, tá? Para o curso da ranqueada. E aqui, galera, você vem aqui em coletar, beleza? Em coletar, a gente vai ter aqui as roupas, tá? Dessa temporada, é essa aqui que tá aqui. Você precisa desses tokens aqui, tá? Que são os tokens de ranqueada pra você poder trocar E aqui a gente tem das temporadas passadas, né? Que caso você ainda não pegou, ó Tem bastante roupa aqui, ó Pra você pegar Se você tiver bastante pontos de ranqueada Você pode tá trocando por essas que estão aqui, ó São roupas que são exclusivas aqui da temporada Beleza? Eu tô com essa aqui que eu achei bem da hora Pronto, agora sim Agora vamos lá pro ouro royale E vamos tentar pegar esse ouro royale Que tá muito da hora, mano Eu achei muito bonito ele Atualizou ontem, né? Ontem à noite Meia-noite atualizou Olha que da hora, velho Essa roupa Tá muito top Na questão aqui dos royales, galera Você tem que ficar prestando atenção Na quantidade de looks que você tem Tá? De tentativas Deixa eu prestar uma coisa Que tá meio alta, cara Deixa eu baixar aqui um pouquinho Tá? Tava alta, mano Tava no 20 Desculpa aí, galera Esse tava alto Vamos pôr no 10, hein Então você tem que prestar atenção ali No look royale, né? Que são esses números que tem aqui embaixo, tá? No caso aqui, ó Já tô com duas estrelas pra três Então tá próximo de vir Beleza, ó A probabilidade de aumentar Uma cada tentativa Receber o grande prêmio Então você tem que ficar de olho nisso aqui Por exemplo Se eu fosse jogar aqui no diamante royale A probabilidade tá fraca No arma royale Tá? Já perto de vir Entendeu? Então você fica de olho nisso aqui Tá? Então levando em conta isso Eu tenho 114 tickets Desses 114, três São tickets temporários E a gente vai tentar pegar aí Essa skin aqui Mano, eu gostei desse chapéu Mano, esse chapéu tá muito da hora O peitoral tá legalzinho Por causa das luvas Mas não vai dar de separar ele, né? Então eu vou ter que jogar com ele assim mesmo Mas esse chapéuzinho, cara Eu achei muito top Então vamos lá Vamos já tentar aqui Eu tô tentativa semanais zerada E vamos lá Vamos começar com 10 logo Com 10 Que é pra vir bem rápido logo Pra gente ver se vem ou não vem esse trem Beleza? Vamos lá E... Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Não veio, mano Beleza Vamos dar um ok aqui E aqui também que a gente consegue os tokens FF Pra você pegar aquela outra skin feminina Que tá lá Que eu gravei no vídeo de ontem, galera Tá, ó Quando você pega algo repetido Ganha um token FF Tudo bem, vamos lá Tô com 97 Agora tá bem perto Já tem 3 aqui, ó É capaz de vir já nessa tentativa aqui de 10 Vamos ver se vem mesmo Se não vier eu vou jogar essa temporária Vamos ver Eu acho que não veio não, galera Viu tudo branco ali Não veio nenhum dourado ali nas cápsulas Vamos ver É, realmente não veio Vamos gastar as temporárias que eu tenho aqui Eu tô pra ganhar essa arma aqui, hein Vamos ver aqui as temporárias Eu acho que eu já gastei as temporárias Vamos coletar aqui Mais token FF Opa Vamos lá Mais 10 tentativas Será que vem agora? Não veio, galera Tudo branquinho ali, ó Não veio nenhum Nenhuma douradinha, velho Vamos que vamos Vamos lá Mais 10 119, mano Já gastei 30, né, mano? 30 tickets Vamos pra 40 tickets agora Vamos ver Nenhum Opa, veio uma roxinha ali Mas eu acho que não é ela, hein Vamos ver Olha lá Mais 10 É Opa, opa Pera Aí, veio Olha, mano Que da hora, velho Tá muito top essa skin, cara Vamos dar um okzinho aqui Beleza Pegamos ela Já vamos abrir ela aqui, né Pra gente equipar E vamos ver já Que a gente vai ficar chavoso nessa skin, cara Olha aí Caraca, meu Com a barbinha Então combinou Opa, Cacildes, mano Tá muito top Comenta aí se você já conseguiu pegar ela Essa skin Se ainda não conseguiu Comenta aí também Se tá faltando ouro Comenta também, tá? Eu quero ver o seu comentário aqui Beleza, galerinha? Galerinha, esse é o vídeo Amanhã, meio-dia Tem mais um videozinho de Free Fire Então se inscreve aí Ativa a notificação Pra você não perder o próximo vídeo E é isso Tamo junto É nóis Valeu Fui E é isso E é isso E é isso E é isso